Pessoal do Facebook, do Ortube, é uma parcial aqui na Estação da Luz aqui, no dia 14 de 11, não, 14 de 11 de 2016, a Estação da Luz. Chegando um toê lá na frente, vem vindo avistando um toê, chegando aqui no sentido de Estação Francisco Moura, essa arquitetura aqui é uma arquitetura do século, do começo do século 20, é feita por ingleses, né, por imigrantes ingleses da São Paulo Haraway. Tá um toê chegando, e aqui tem mais um chegando aqui na frente, véspera de feriado, e quase no horário do rosto de pico, né, um toê chegando, sentido Francisco Moura, ok pessoal, valeu.